O que é a qualidade da carne? Tangível para o consumidor é a qualidade da carne. Infelizmente hoje a gente não vê de maneira clara uma sinalização vindo do mercado de pagar mais pela sustentabilidade. Porque como eu já falei, a tal da sustentabilidade da cadeia de fornecimento que a gente está falando é o que acontece na fazenda, não o que acontece com o boi. Eu às vezes brinco e falo, um bife com trabalho escravo tem o mesmo sabor de um bife sustentável. Minha mãe, sua mãe, nossas tias, avós talvez não tenham noção do impacto que o seu consumo diário tem, qual é a história das coisas que estão por trás das coisas que chegam no nosso prato ou no supermercado. Todo mundo deveria olhar as questões de sustentabilidade na compra da matéria-prima, na compra dos produtos do ponto de vista dos supermercados. E banir do mercado aqueles que não estão dentro da regra. Se a gente fizer isso, a gente vai dar um passo bastante grande em termos de país, para a gente ter uma pecuária mais sustentável. O consumidor tem direito de saber de onde vem a carne que ele come, ele tem direito de não ter acesso a uma carne contaminada com desmatamento e outros crimes sociais. E os frigoríficos, os supermercados, toda essa cadeia tem a obrigação de assegurar que ele não tenha contato com esse crime. Obrigado. 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 Obrigado.